Fala, moçada bonita aqui do Edetutoriais. Bom, gente, esse vídeo é um pouco diferente aí, né? Eu vou falar de um acordeon, eu acho que eu fiquei devendo pra vocês. Eu não sei se vocês já viram o vídeo em que eu falo do acordeon do Maico Viganó, que é um acordeon perfeito, aquele acordeon de arrocha, certo? Gente, aí que acontece. Aí é que tá, mano. Tem um acordeon de Vanera aí que eu tô trazendo nesse vídeo pra vocês verem aí. Muito show, muito show. Você realmente vai curtir pra caramba, tá? Fizemos uma parceria e, cara, só vocês é que ganham o meu na parada. E ele, mano, ele é o seguinte. Ele falou, Ed, ó, faz o seguinte. Se a galera entrar em contato comigo e falar que é do canal, o preço já tá barato. As coisas dele já são baratas. Então, se a galera entrar em contato comigo, Ed, e falar, ó, eu tô vindo do canal do Ed Tutoriais, eu ainda dou um descontão. Então, gente, eles vão gostar pra caramba desse acordeon maravilhoso aqui, que é o acordeon de Vanera. Eu trouxe aqui no canal um acordeon de arrocha. E agora eu tô trazendo um acordeon de Vanera perfeito, maravilhoso, com várias levadas. Gente, deixa eu ver. São 15. Deixa eu ver. São 1, 2, 3. São 14 levadas e uma base pra solo pra você solar na mão aqui, caso você queira. Então, é um negócio perfeito e com certeza você vai gostar, tá bom? Adquira agora mesmo o curso Produzindo do Zero, que é o curso que deixa você um cara top nas gravações, independente do gênero. Tá bom? Produzindo do Zero, ou um curso de mixagem na geração do produtor. É demais. Vamos lá. Vamos lá aqui pra tela. Adquira agora mesmo. Certeza? E vai no canal que de repente tá em promoção. Se liga aqui no canal que eu sempre tô trazendo um negócio muito louco, né? Então, tamo junto. Se inscreva no canal e deixa seu like. Vamos aqui pra tela. Ó, esse é o acordeon. Dessa vez eu vou ficar devendo pra vocês um projeto, tá? Um projeto que tem aqui uma pegada. Na verdade eu não tinha nenhum vaneirão aqui pra testar ela, né? Eu tenho uma parada aqui meio que forrosado mesmo, sabe? Então eu vou pegar aqui e fazer um negócio aqui na tora mesmo. Vou mostrar aqui mais ou menos pra vocês antes, tá? E depois eu vou tentar fazer alguma coisa ali com ela. Tá bom? Nesse ritmo aqui, ó. É do cantor Cristian, que eu produzi aí. Já finalizei. Só reabri o projeto pra poder fazer esse vídeo aqui. Então tá, gente. Ó, vamos lá começar do 1, tá? O 1 é, ó. Olha que massa, né? Esse é o 1 e aí você vai namorando em todas as notas. Tá ok? Vamos no 2. Lembrando que pode ser que algumas notas aqui, ela mude, né? Tem algumas que não precise de notas, de, 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 de... Ah, que na verdade não identifica como menor e nem maior, entendeu? É umas notas assim que ela pode aplicar ela em qualquer... Em ambas, independente de maior e menor, você pode aplicar ela, entendeu? Pode acontecer que tenha isso também. Então, olha... Não quer dizer porque o Dó é essa mesma levada... Pode ser também que o Dó... O Dó tá fazendo essa levada aqui, né? Então vai até o Si fazendo essa mesma levada? Pode ser que sim, mas em algum dos loops isso altera, muda um pouco, entendeu? Então vamos lá. Ó, 3. Você tá louco, mano. Top demais. Gente, é sério. E aí tem uns acidentes ali, vamos dizer assim. Uns efeitos. Vamos ver já já. Ó, as menores, maiores. Mano, e aí escuta ali o... Gente, coloca o fone, tá? Aí você escuta ali as levadinhas das teclas, velho. Isso aqui é louco, mano. Moço, muito bom. E aí tá estéreo aqui pra mim. Então ponha o fone pra você sacar. Vamos, um 9. Olha só, mano. Que viagem, velho. Aí, gente, você inserta ali as... As sanfones igual eu fiz, né? Se você não assistiu, por favor, assista o vídeo da sanfona de arrocha que eu trouxe no canal. Porque lá eu mostro, eu dou uma ideia de como você usa esse tipo de loop, entendeu? Lá você vai ver que eu insertei ali umas 4 ou 5, né? Os mesmos instrumentos e fui usando loops diferente em uma música só. Então aí fica aquele negócio original, cara. Foi um negócio gostoso de ouvir. Tá o 10 aqui, ó. Show. Show demais, cara. Parabéns, Viganó. Tamo junto. Ah, moleque! Ah, isso é finalização. Aí vai. Outra finalização. Cara, e aí aqui, ó. No 14, é uma pegada, negão, ó. Aí vai os efeitos, entendeu? E aqui, esse solo aqui, é pra você solar. Pra você solar na mão. Gente, é muito bom. Vamos tentar fazer só uma graça aqui. Vou selecionar, deixa eu ver qualquer uma. Só pra eu tomar. Pronto. Eu vou ver que nota tá esse. É. Esse negócio aqui. Deixa eu ver qual é o tom que tá, né? Acho que é em Si menor. Se eu não me engano. Eu acho que é Si menor. Bom, mas eu tô fora do tempo. Mas o que vai acontecer? Eu vou tentar fazer assim mesmo. Vamos lá. Vou tentar fazer aqui. Vamos lá. Vou pegar aqui qualquer um. Vou pegar uma base aqui, que é legal. Rapaz. Rapaz, pega esse trem fora do tempo, que não dá não. Eu vou tentar ver aqui agora, se eu conseguir colocar no tempo. Vamos ver. Rapaz, o negócio que tá fora do tempo pra caramba, negão. Entendeu? Mas olha só, mano. Olha só. Aí, o que acontece? Você, com essa intenção aqui, você já saca que o trem é um negócio bom. Que o negócio é um trem assim que você pode investir, gente. Pode investir seguro. Você vai deixar de... Bom, nem sempre, não é? Ele também grava online. Se tu añadir, porque não é grande tem nada, eu sei. Aí, o mesmo que fiz um negócio bom. Copper, até prima Marta, negócio de ver um negócio bom. E aí, oальное mundo pode pedir ter um escolher. Activar o lugar安ão. Do que pumpar em papel. Em lua. Violeta, 250ina, 231. Caso você queira entrar em contato com ele, o número não está na descrição, é só entrar em contato com ele. Ele grava, você de repente está produzindo aí, precisa de um sanfoneiro, ele grava e o preço dele é muito top. E olha, a pegada dele aqui, dessa sanfona que ele fez, é para quê? Tem hora que o cara vai lá, vai no seu estúdio para gravar com você, você pode até tocar ao vivo também, esse negócio é top, cara, estou falando de rocha, mas moral mesmo. O cara vai para gravar aí no seu estúdio e precisa de um sanfoneiro. E aí, pô, mano, um sanfoneiro você gasta um dinheirão, né? Então com ela você já evita isso. E o dinheiro que o cara tem que pagar para você é baratinho, pô, você já tem sanfona aí, né? Entre em contato com ele agora mesmo, está na descrição aí o número dele, vai lá. Não esquece de usar o nome em editoriais para ganhar descontão aí. Com certeza você vai se amarrar no esquema dele, cara. Muito top, preço bacana. Negão, parabéns aí para o seu trabalho, muito massa. Corre lá, gente, adquira agora mesmo o acordeão Vanera, está perfeito e tal. O precinho, show. Tamo junto e misturado, fiquem com Deus. Fui!